Olá, hoje eu quero te dar umas dicas bem legais para você que está em cima do peso sob a ótica da medicina tradicional chinesa. Segundo a medicina tradicional chinesa, os alimentos e as ervas são classificados por três princípios diferentes. O primeiro princípio é o movimento de energia aqui que promove dentro do corpo para dentro, para fora, para cima e para baixo. O segundo são os diferentes sabores, segundo os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, que é o doce, salgado, picante, amargo e azedo. E o terceiro é a sua natureza térmica. Caso você ainda não assistiu o vídeo dos sete passos para emagrecimento e o vídeo dos dez passos para manter-se saudável, eu sugiro que você assista agora para entender exatamente o que eu estou falando sobre esses três princípios, ok? Muito bem, a natureza dos alimentos é expressa como quente, morna, neutra, fresca e fria. Os alimentos e as ervas frias e frescas diferem entre si apenas em grau e o seu efeito é de dispersar o calor, eliminar o fogo interno, remover substâncias tóxico e nutrir o yin. Sobre esse assunto, o yin e yang, eu falarei detalhadamente em um próximo vídeo. As ervas de natureza morna ou quente têm o efeito de dispersar o frio, aquecer, fortalecer o yang e hidratar colásticos. Os alimentos de natureza neutra podem ser utilizados e é o yin mais indicado para as doenças de natureza, tanto o yin quanto o yang, que são basicamente os cereais. Isso é um tanto relevante quando se trata de definir uma dieta de emagrecimento para pessoas com natureza yin ou yang. Os indivíduos de natureza yin têm uma gordura mais flácida, fria, com edemas, eles são hipotônicos, não comem muito, preferem o sabor doce e têm dificuldade de eliminação. As pessoas de sobrepeso yin não são adeptas a exercícios físicos, têm menos energia e menos apetite. Já no caso dos indivíduos de natureza yin, têm, em geral, uma gordura mais concentrada, firme e são pessoas mais acaloradas e ansiosas por comida. Têm preferência por sabores salgados e picantes. As pessoas de sobrepeso yin conseguem emagrecer com mais facilidade, pois são ativos e gostam de exercícios físicos e são hipertônicos. Ao se propor uma dieta de emagrecimento pela medicina tradicional chinesa, é muito importante que se observem estes aspectos. Por exemplo, uma dieta hipocalórica com verduras cruas, saladas e frutas nem sempre auxiliam uma pessoa com mais peso, de natureza yin, a emagrecer, pois os alimentos crus tendem a esfriar o metabolismo e tornar mais lento o processo de eliminação das águas e das excreções. Para melhorar o metabolismo das pessoas com sobrepeso de natureza yin, seria interessante associar as verduras e legumes cozidos no vapor, ao dente de preferência, e temperos que possam aquecer a natureza fria desses alimentos. Sugere-se a utilização da cebola, alho, salsinha, cebolinha, gengibre e outros condimentos como pimenta para auxiliar no equilíbrio entre o yin e yang dos diversos sistemas implicados. As verduras que soltam muita água na presença do sal são geralmente de natureza fresca ou fria, tais como pepino, chuchu, acelga. Frutas como melão, melancia, caqui, abacaxi, laranja lima, pera, banana nanica, têm natureza mais fria e devem ser consumidos ou pré-consumidos ou associados com a canela, que é de natureza quente. É por isso que algumas das pessoas preferem comer a banana nanica pré-aquecida com açúcar e canela. Ela se torna mais digestiva, do mesmo modo na culinária japonesa, que se associa ao peixe cru, com raízes fortes ou até mesmo usando o gengibre. A carne crua de natureza fria, ela é aquecida pelo gengibre, facilitando sua digestão, tornando menos tóxica a carne. Por outro lado, seria muito interessante não fazer uso de alimentos quentes e nem muito gordurosos para pessoas de natureza yang, pois tais alimentos apenas aumentariam o apetite dessas pessoas, tornando mais difícil controlar o volume de alimentos ingeridos. Uma dieta com alimentos crus seria mais indicada para as pessoas com sobrepeso de natureza yang, porém seria contraindicado o uso excessivo de pimenta e condimentos, os molhos, ketchup, moçada e etc. Também não é aconselhado utilizar muitos líquidos durante a ingestão dos alimentos, especialmente aqueles de natureza mais fria, pois dificulta a digestão, a formação do químio e o movimento de descendência dos alimentos. Comer com regularidade pode auxiliar no controle do apetite e na ansiedade por comida. Sugere-se assim que coma em poucas quantidades, mais vezes ao dia e repetindo o ditado, para se ter saúde e não engordar. Coma como um rei de manhã, como um príncipe ao almoço e como um mendigo à noite ao jantar. O horário em que o seu corpo está mais preparado para aproveitar os nutrientes dos alimentos e eliminar adequadamente é pela manhã, das 7 às 11 horas da manhã, pois são os horários em que os meridianos do estômago e do baixo pâncreas estão em maior atividade. Mas se quiser beber, comer frutas e sobremesas, coma após algum tempo, dividindo assim os horários para poder estar se alimentando periodicamente. Tenha sempre um prato colorido com todas as cores e sabores em equilíbrio. Não passe fome durante a dieta, não exagere em um único sabor ou alimento e procure encontrar o caminho do meio para compor o seu prato, nem tanto ao céu e à terra. Encontre a medida certa para o equilíbrio dos diferentes tipos de alimento. Procure não fazer reuniões de negócios no almoço ou jantar, pois a preocupação e a ansiedade não permitirão que os alimentos desçam. Isto é, pode causar a retenção de alimentos e o refluxo. Faça do ato de comer um ato de amor a si mesmo e de gratidão à natureza que te alimenta. Coma sem pressa, mastigue bem, deguste, sinta o sabor e não faça outra coisa que não seja comer. Ok? Então, bom apetite para vocês, gratidão profunda por me ouvir, amor e doce. Obrigado por assistir.